Falando um pouco sobre fertilizante para aquários, aquário plantado, eu indico para vocês esse produto aqui da Ocean Tech, que é o Plant Girl. Ele é um produto muito bom, ele tem uma gama de nutrientes também bastante extensa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo toda a ficha técnica desse produto e eu uso ele aqui na loja e o resultado é sempre muito bom. Então se você tem aquário low-tech e precisa de um bom fertilizante, eu aconselho que você utilize o Plant Girl. Esse aqui é o Plant Girl de 250 ml, nós temos ele também na versão de 125 e 500 ml. Então é muito bom, bastante eficiente com relação aquários plantados, low-tech, eu sempre uso esse fertilizante aqui. Mas eu gostaria de deixar a dica de uma combinação, que é a combinação do Plant Girl com o Ocean Carbon. Qual a função do Ocean Carbon? Ele é, na verdade, o CO2, é o carbono. Muita gente que quer entrar no segmento de aquário plantado tem muitas dificuldades, porque pensa logo, ah, eu preciso comprar um cilindro de CO2, eu preciso comprar um difusor, eu preciso comprar um drop check, um analisador de nível de CO2 diluído na água, vou ter que comprar válvula de ajuste fino e uma série de coisas que, na verdade, nós sabemos que é necessário quando se tem um sistema de CO2 mais profissional, uma coisa mais requintada. Bom, a começar pelo cilindro que já é bem caro, a gente ter. E aí vem válvula solenoide e outras coisas que tornam o produto final um pouco mais caro. Então, para quem quer um aquário low-tech e não quer ter tanto custo, eu aconselho você a utilizar o Ocean Carbon. O Ocean Carbon. Ele é o CO2 diluído. Então, é muito importante que você faça essa fertilização a partir da água. E você pode fazer essa combinação e essa combinação vai dar, sim, um resultado muito legal, porque aqui você vai estar inserindo o CO2 e os nutrientes para as suas plantas. Aí você vai ficar dependendo apenas de uma boa iluminação, que a iluminação é fundamental para a fotossíntese das plantas. E você vai ter um aquário plantado aí, low-tech, muito bonito, sem dar trabalho e assim com plantas muito vivas, com plantas vistosas, inclusive com algumas plantas com cores assim bem legais, diferentes, que você vai poder colocar no seu aquário, mesmo sendo um aquário low-tech. Então, fica aí essa sugestão de você utilizar o fertilizante líquido da Ocean Tech, o Plant Go, e o Ocean Carbon, que é o carbono diluído da Ocean Tech. Ele tem algumas versões. Aqui a versão de 125, a versão de 250, tem diversas versões. Nós temos a versão de 500. A quantidade de produto que você vai precisar aplicar no seu aquário é muito pequena. Eu vou deixar na descrição do vídeo também a proporção de produto por água, por litragem de água, que você vai colocar no seu aquário. Beleza, pessoal? Então fica aí essa dica, o uso desses dois produtos, o Plant Go e o Ocean Carbon. São produtos bastante acessíveis e que têm, assim, uma função muito legal no seu aquário. Bom, então se você gostou do vídeo, inscreva-se aí no nosso canal, deixe um like, compartilhe aí nas suas redes sociais e ative aí o sininho, para você ficar sabendo toda vez que nós publicarmos novos vídeos. Ok? Então aquele abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.